Olá, pessoal! Aqui quem está falando é o Virgílio. Eu espero que estejam todas e todos bem. E nessa aula de hoje a gente vai dar início, então, a um novo conjunto de ideias e processos relacionados à animação 3D digital. A gente vai tratar aqui, agora, de outros modos de se expressar visualmente com essa técnica. A gente tratou, até então, de uma abordagem mais tradicional, mais naturalista, figurativa, em que a gente buscou animação de personagens, por exemplo. Não que a gente não possa fazer isso dessa outra forma, mas a gente vai analisar aqui outras maneiras de se criar formas e movimentos. E entre essas maneiras, a gente vai se ater a simulações, partículas e outros modos de animação procedural. E aqui a gente está tratando animação procedural, ou procedimental também, levando em consideração uma abordagem ampla. Ou seja, aqui nós vamos criar os movimentos, os keyframes, as transformações ao longo de uma linha do tempo, não apenas ao posicionar elementos e salvar aqueles keyframes manualmente, mas a gente vai lidar com parâmetros para que o computador, a partir desse conjunto de informações que a gente pode colocar, ou ajustar algo na interface, ou buscar, por exemplo, uma música, ou outros tipos de informação, vão conduzir movimentos que são, de certa forma, automatizados. Eles não são automáticos, mas eles vão seguir um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos para produzir movimentos. E isso aqui vem bem a confluir com o assunto que a gente já iniciou com a aula do professor Marcilon, que a gente trata de experimentações visuais, motion graphics, videografismo. É aqui que a gente vai poder fazer esses experimentos, ou mesmo contribuir com outras cenas mais figurativas. Mas eu vou, então, fazer aqui uma visão geral sobre como isso funciona no Blender e os princípios fundamentais para que a gente consiga fazer esse tipo de simulação, partículas e outros tipos de animação. E nas aulas seguintes a gente vai tentar se aprofundar em alguns casos de uso comuns para esse tipo de expressão. Então, eu vou abrir aqui o Blender e a gente vai ver como que funcionam, de maneira geral, esses conjuntos de ferramentas. Aqui eu tenho a minha cena básica e, até o momento, a gente lidou com essas abas aqui da janela de propriedades. A gente parou, basicamente, aqui nos modificadores, a gente pulou as partículas, pulou a física e, no máximo, a gente lidou com as constraints, ou a aba object data, e materiais e texturas. Mas, então, a gente vai se ater muito a essas duas abas aqui agora. E essas abas, elas são o seguinte. Essa primeira aqui é a aba chamada partículas. A aba de partículas, ela controla todo tipo de trabalho em que vai haver uma emissão desse tipo particular de elemento, que se chamam partículas. O particular e partícula é bom. Mas, ao acessar a aba de partículas aqui, a gente vai se deparar com essa interface que não tem nada. E, quando a gente clica em mais, a gente cria um sistema de partículas para esse objeto selecionado. E, aqui, ao fazer isso, nós temos um conjunto de partículas que é o mais simples possível. Se eu pressiono espaço aqui, a gente vê agora que esse cubo, ele passa a emitir essas bolinhas aqui. E, se, enquanto eu tenho a reprodução, eu movo esse cubo, vocês vão perceber que essas partículas devem responder ao lugar onde eu coloquei esse cubo. E, o que que está acontecendo aqui? A gente tem, então, um sistema de partículas chamado Particle Settings. E, isso que indica que a gente pode ter vários sistemas de partículas para o mesmo objeto. Então, a gente vai ver possibilidades para isso e os usos desse número de partículas, tá? Mas, a gente tem esse sistema que a gente vai, agora, controlar aqui, com o número de partículas. Então, quando eu pressiono espaço, nós teremos aqui mil partículas que vão começar a ser emitidas aqui no frame 1 e vão terminar de ser emitidas no frame 200. Olha só, ele acabou de parar de emitir essas partículas. E, cada uma dessas partículas tem 50 frames de vida. Ou seja, se eu diminuir isso aqui para 3 frames, por exemplo, a gente vai ver que essas partículas são emitidas e, passados 3 frames, elas deixam de existir. E, isso aqui, é o tipo mais simples de partícula, né? Mas, ele já nos dá uma ideia do tipo de animação que a gente pode obter com essa ferramenta. Então, a gente pode, além dessas informações aqui de quando, quantas são, quando elas começam, quando elas terminam e a duração, a gente pode pedir para ele emitir a partir das faces, a partir dos vértices, a partir do volume desse objeto aqui, que isso aqui vai dar diferença, tá? E a gente vai poder controlar aqui um conjunto de propriedades. É isso aqui que dá poder a esse sistema de partículas, porque a gente pode, por exemplo, substituir esses pontinhos aqui por outra coisa, ou outras coisas, né? Então, vejamos, se eu criar aqui um outro objeto, que eu vou criar aqui, deixa eu ver, uma malha, eu vou criar um macaco, né? Agora, eu posso vir aqui nesse meu elemento, e eu vou, aqui na seção Render, tirar essa visualização Halo, que corresponde a esse pontinho aqui, eu posso mudar para nada, posso mudar para uma linha, ou para um objeto. No caso do objeto, eu posso selecionar aqui o macaco. E nós veremos que agora, ao dar play aqui, aqueles pontinhos foram substituídos por versões desse macaco. E a gente pode controlar isso aqui. Então, eu posso mudar a escala dessas coisas, ou posso ainda fazer com que esse cubo aqui emita outros objetos. Então, eu vou criar mais alguns aqui. Eu vou criar um cone, eu vou criar um toros, e talvez um cilindro. E agora, se eu selecionar esses objetos, pressionar M, e criar uma nova collection de, eu vou chamar o nome de emissão, eu posso mudar a fonte, desculpe, o modo de renderização de objeto, para uma collection, por exemplo. E eu seleciono essa collection, e a gente vai ter outras possibilidades. Eu vou aumentar a escala disso aqui, para a gente ver o que está acontecendo. E olha só, por padrão, ele vai emitir um de cada vez. Eu posso pedir para ele emitir a collection inteira, ou seja, cada pontinho daqueles vira esse conjunto de quatro elementos, ou cada pontinho vai ser escolhido aleatoriamente como um daqueles objetos. E a gente está vendo aqui esses elementos só caindo. A gente pode fazer outras coisas. Então, por exemplo, as partículas, elas podem reagir a campos de força. Por exemplo, eu vou criar aqui via Shift A, eu vou trazer aqui meu mouse para baixo, e vocês verão aqui que nós temos Force Field, ou seja, campo de força. Eu posso escolher vários tipos. Vamos pegar um dos mais simples aqui, que é Vento. E agora, se eu pressionar Espaço, eu vou trazer esse vento aqui para baixo, e a gente vai perceber que se eu selecionar aqui na aba Física para esse elemento, eu posso aumentar a força desse vento. E aqui, então, essas partículas, elas passam a respeitar... Deixa eu até aumentar o tempo de vida aqui. Essas partículas agora passam a respeitar a intensidade desse vento, ou a direção desse vento. Então, isso aqui já permite a gente controlar as coisas. E podemos também... Eu vou tirar esse vento aqui por enquanto, e logo elas passam a cair. E vejamos o que acontece se eu crio um outro objeto aqui, eu vou criar um plano, eu vou aumentá-lo aqui no Edit Mode, e eu vou entrar na aba de Física. Então, a gente já está trabalhando com essas duas abas em conjunto, eu vou habilitar para esse plano a propriedade Collision. E agora a gente já vai ver que essas partículas colidem com esse objeto. As partículas, então, elas são muito úteis para a gente criar conjuntos de objetos, ou guiar outros objetos, outros tipos de simulação. A gente vai ver isso mais adiante também. Aqui eu estou fazendo uma apresentação geral. Então, a gente pode, por exemplo, agora, fazer com que esse elemento aqui, ele... ele possa matar as partículas, por exemplo. As partículas, no momento que elas entram em contato aqui com esse objeto, elas deixam de existir, ou elas vão quicar. Se eu aumentar aqui, por exemplo, a propriedade de Stickiness, elas não vão quicar, mas elas vão grudar e se deslizar aqui. Elas vão reagir de maneira diferente a esse objeto. E as partículas, no Blender, elas têm dois tipos. Elas podem ser esses elementos que se desprendem do objeto emissor, ou elas podem ser de um outro tipo, que eu vou colocar aqui. Elas vão ser um objeto do tipo cabelo. Um objeto, uma partícula do tipo cabelo, eu vou agora tirar aqui a collection, eu vou colocar como path. Um objeto do tipo cabelo, vai fazer com que a emissão dessas partículas seja fixa a partir, por exemplo, aqui das faces desse objeto. E se eu ligo aqui a propriedade dinâmica de cabelo, a gente vai ver que essas partículas vão passar a reagir ao que seria a gravidade. Só que aqui nós não temos nenhum outro elemento. Por exemplo, a gente não tem vento. é por isso que essas partículas aqui, elas ficam para cima, porque não tem nada que as faça mudar de posição. Se eu colocar, por exemplo, um elemento de vento, ou uma força qualquer aqui, a gente já vai ver agora, olha só, esse elemento aqui empurrando esses fios aqui para o lado. vou aumentar bastante a força dele aqui, de 1 para 10. E vocês vão perceber agora, então, que essas partículas vão se comportar aqui em relação tanto à força da gravidade quanto a esse campo de força que eu coloquei aqui. E essa força da gravidade a gente também pode controlar. se a gente vier aqui na aba cena, nessa segunda, desculpe, na quarta, na, é na propriedade da cena mesmo aqui, então, nessa quarta aba, a gente vai ter aquilo que a gente já viu, que é o, por exemplo, a possibilidade de mudar para um sistema métrico de medida, mas aqui embaixo a gente vai poder habilitar ou desabilitar a força da gravidade e por padrão o Blender já traz aqui a aceleração da gravidade da Terra. Mas se eu quiser uma aceleração da gravidade menor, eu não sei qual é a da Lua, por exemplo, mas vamos supor que é 4 metros por segundo, eu realmente não sei. A gente vai ter aqui esses elementos reagindo de maneira um pouco diferente. E a gente tem vários outros tipos de mecânica funcionando aqui. A gente começou aqui pelas partículas, mas eu vou criar um novo arquivo e vejamos outras possibilidades. Eu vou mover esse cubo aqui para cima, eu vou criar um plano aqui embaixo que eu vou aumentá-lo aqui no Edit Mode e agora se eu venho aqui na aba de Física, eu posso habilitar para esse cubo aqui uma propriedade aqui na aba de Física de corpo rígido. Ele passa a ser então, ele passa a ser regido por uma simulação de corpos rígidos. E o que é essa simulação? A gente já vai ver aqui, eu vou habilitar o chão também como um elemento passivo e quando eu dou play, a gente vê que esse cubo ele cai e colite com esse elemento aqui. essa simulação de corpos rígidos ela vai ser mais manual na atribuição dos pesos e do comportamento para cada objeto, mas ela vai ser muito eficiente. Por exemplo, eu vou reduzir aqui esse cubo no Edit Mode, eu vou girar ele um pouquinho e olha só, ao pressionar play novamente, a gente vê essa simulação funcionando de modo com que esse cubo agora cai e aquela inclinação faz com que ele reaja aqui a esse plano. Então, eu tenho esse cubo que eu liguei a propriedade Rigid Body e vejam que quando eu clico ele cria um conjunto de parâmetros aqui e permite eu remover. Então, isso aqui liga ou desliga a propriedade Rigid Body ou o universo de simulações de corpos rígidos para esse objeto. Ele é um objeto do tipo ativo, ou seja, ele vai se movimentar pela cena. Esse aqui eu atribuí no modo passivo para essa simulação. Então, o Blender vai considerar esse objeto como fixo e esse aqui como um objeto em movimento. Eu posso agora, por exemplo, aumentar a massa desse objeto. Esse cubo é um cubo de 5 quilos. e se eu duplicar esse cubo aqui, eu posso colocar ele como sendo de 1 quilo. E vejamos agora o que acontece. Nós temos, então, aqui esses dois cubos e o cubo de baixo ele tem mais massa e esse menos massa. Olha o comportamento deles. se eu inverter agora, eu faço com que o de cima tem mais massa e o de baixo menos massa, o comportamento já vai ser outro. Então, a gente pode fazer isso aqui muitas vezes. Eu vou, inclusive, aumentar esse aqui e a gente já vê o modo de comportamento aqui. A gente pode, sei lá, criar um dominó, uma parede sendo demolida, a gente poderia fazer, por exemplo, um cadeado. Um cadeado é uma corrente, então, eu vou criar aqui um toros, vou mover aqui no eixo Z. Vou mover esse aqui no eixo Z também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar isso aqui Universo Rigid Body, esse aqui também. E agora eu vou duplicá-los. Colocar ele aqui mais para cima. E esse aqui, eu vou fazê-lo do tipo passivo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou selecionar esse aqui, colocar cursor para seleção, porque eu quero girar um pouquinho isso aqui. Então, eu pressiono ponto, vou colocar o meu pivô para o cursor 3D, e vou girar para cá um pouquinho, e eu vou dar, ele vai explodir, porque a gente vai precisar agora fazer com que a forma desses objetos seja a forma da malha, malha, ou seja, o blender, ele tem algumas maneiras de calcular essas colisões. E ele vai do mais geral, ou o menos detalhado, para o mais detalhado. Então, eu vou colocar aqui a forma da malha, e vou tentar novamente. aí, quando eu faço o play, agora ele está tentando reagir aqui, não está dando muito certo, mas a gente já percebe que ele já começa a funcionar um pouquinho melhor do que o outro jeito. Eu vou tentar agora movimentar um pouquinho isso aqui, e ver algumas propriedades dele aqui, por exemplo. Eu vou diminuir a margem de contato aqui, eu vou colocar, então, vou selecionar todos eles, para mudar tudo de uma vez, então, agora eu pressiono Alt, e clico aqui, e vou mudar essa sensibilidade aqui para 0.1. Ao fazer play novamente, ele já deve começar, eu vou colocar isso aqui também, 0.1, e aqui a malha também. E agora, então, agora deu certo, esse objeto aqui, agora ele já passa a responder como elos de uma corrente, e eu mantive esse aqui como passivo, porque agora eu posso, não posso animá-lo, eu precisaria clicar na opção animado aqui, para daí eu conseguir animar isso aqui. Claro que se eu forçar demais essa animação aqui, ele pode dar alguns erros, mas com as simulações, a gente vai ter sempre esse tipo de fluxo de trabalho, a gente vai testar muito, ou a gente vai delegar mais do processo para os algoritmos, e vai ajustar parâmetros para que a gente tenha os resultados funcionais, então a gente tem aqui, por exemplo, a simulação de corpos rígidos, ou, por exemplo, também podemos criar aqui uma simulação, a gente já viu os corpos rígidos, a gente tem os corpos maleáveis, ou soft body, ao fazer isso aqui, eu vou acrescentar isso aqui, o modo soft body, eu vou desabilitar essa opção go, aqui, que ela mantém o objeto fixo, e agora eu vou dar play, quando eu faço isso, olha só, ele vai cair, mas ele vai atravessar, porque nós não temos aqui um objeto definido como para colisão, no rigid body a gente fazia isso, mas como esse objeto só tem, só está habilitado para o modo rigid body, eu vou precisar habilitar aqui a propriedade de colisão, porque isso aqui funciona um pouquinho diferente, os corpos rígidos a gente resolve tudo aqui dentro, mas para outros tipos de simulação, como fluidos, corpos maleáveis, tecido, a gente vai ter aqui a propriedade de colisão que ela vai funcionar para todos eles. agora então eu vou voltar aqui e vou só ligar aqui a collection geral da minha cena que se eu der um play olha o que vai acontecer com o macaco ele vai colidir ali ele vai se deformar totalmente aqui é quase como se ele fosse de tecido e vocês vão ver que depois que eu faço a simulação aparece aqui uma linha laranjada que eu tenho essa simulação salva na memória do meu computador isso aqui está em cache ele está salvando por exemplo aqui do frame 1 ao 250 ele está me dizendo que ele tem 88 frames salvos e a gente tem essa propriedade cache que ela vai ser aplicável para várias simulações e o cache significa isso de armazenar essa simulação para eu não precisar simular várias vezes eu posso então por exemplo pedir para ele simular do frame 1 ao frame 100 aqui e quando eu só pressiono play ele vai fazer isso aqui deixar na memória mas se eu fechar o blender e abrir eu vou perder essa simulação entretanto se eu usar a opção bake o bake é um tipo de procedimento que ele vai armazenar mesmo essas simulações os frames simulados na minha pasta então aqui a gente pode fazer o uso disso aqui para poder voltar a nossa cena fazer a simulação e se eu fechar salvar e abrir de novo eu vou ter essa simulação aqui pronta para fazer o que eu quiser acontece que eu quero apagar esse bake aqui e para esse soft body eu quero fazer algumas modificações por exemplo eu quero aqui no meu objeto deixa eu ver tá eu vou manter ele com 1kg aqui nas arestas eu quero colocar a propriedade bending como algo maior e a gente vai ver agora aqui que o objeto ele vai se comportar de uma maneira diferente ele já vai ter uma simulação um pouco diferente daquela que nós vimos da primeira vez aumentar isso aqui essa propriedade bending a gente vai mexer na resistência desse objeto então olha só ele vai inclusive como os olhos na malha são descolados da cabeça eles vão inclusive se despregar aqui e a gente vai ter várias possibilidades de fazer isso e essa simulação de corpos moles corpos flexíveis ela é muito parecida com outro tipo de simulação que é a simulação de tecido ela não é a mesma coisa a simulação do soft body ela é um pouco mais simples e menos precisa para o funcionamento de tecido mas ela pode ser útil por exemplo para a gente fazer um objeto que cá então eu vou aqui por exemplo eu vou até apagar esse aqui mas a gente pode fazer uma outra coisa eu vou colocar ele como rigidbody vou tirar da colisão colocar um rigidbody aqui só para a gente ver uma outra coisa que nós já fizemos para que a gente veja a diferença eu vou mudar a forma disso aqui para esfera que é um cálculo simplificado que se aproxima disso que nós temos vou colocar esse aqui como passivo e para esse objeto aqui eu vou aumentar por exemplo a propriedade bounciness desse corpo rígido e eu vou voltar para o frame 1 porque é isso aqui que faz com que a simulação comece e quando eu faço a simulação continuar deixa eu aumentar a propriedade bounciness aqui deixa eu ver para esse objeto também eu vou aumentar a propriedade de bounciness e vejamos o que vai acontecer agora então esse objeto aqui ele vai meio que quicar vou tentar girar ele um pouquinho então aqui é um jeito de a gente tentar fazer uma simulação mais próxima do que aconteceria na realidade aqui eu reduzi a fricção dele por completo então ele fica deslizando é como se ele tivesse fosse feito de gelo por exemplo então a gente pode mexer nessas propriedades aqui e testar o comportamento as simulações sempre vão nessa lógica aqui da gente testar várias coisas e a gente pode misturar simulações então por exemplo eu tenho aqui uma simulação de corpos rígidos eu vou fazer uma simulação de tecido então essa bola ela faz parte dos corpos rígidos mas eu também vou habilitar a propriedade de colisão para ela e vou criar aqui um plano vou movê-lo aqui para baixo entrar no edit mode e subdividi-lo várias vezes e vou fazer o seguinte no caso da simulação de tecido eu vou ligar essa simulação eu preciso voltar para o frame para vê-la funcionar corretamente inclusive eu vou mover aqui para cima e vamos ver o que acontece quando eu dou play ela vai considerar aqui a minha posição original da bola então a gente vai ter que movimentar essas opções aqui aqui em colisão vou deixar isso aqui deixa eu colocar essa propriedade aqui como animada aqui eu vou deixar eu vou deixar aqui eu vou deixar Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui lá embaixo primeiro, porque daí eu vou fazer o Bake disso aqui. Então eu venho aqui no tecido e vou na propriedade Bake, em Cache, eu vou fazer o Bake de todas as dinâmicas, ele vai processar isso aqui, ele vai até o frame 250, como ele está indo rápido eu vou deixar, mas isso aqui pode demorar muito tempo. Agora, quando eu dou Play, ele vai tentar reagir à bola que eu tinha criado, entretanto ele não está considerando ali ainda, então eu vou tirar essa simulação aqui da bola, vou trazê-la aqui para baixo e se a gente fizer uma nova simulação, ele vai novamente descer para bater na bola, só que a gente também precisa habilitar a colisão aqui para o chão. E a gente vê então como isso aqui começa a funcionar, no caso do tecido, a gente pode criar, por exemplo, um grupo de vértices, que eu vou atribuir só esse conjunto aqui, porque na simulação de tecido, a gente pode ligar aqui em Shape, a gente pode habilitar um grupo, que a gente vai perceber aqui, olha só, que ele vai ficar grudado lá. Isso aqui é uma maneira útil de fazer uma cortina, por exemplo, então, se eu mover o objeto, ele vai reagir de acordo e a gente pode controlar as propriedades aqui dessa simulação para que ele se comporte como um tecido do que a gente tenha mais maleabilidade, ele seja mais rígido e assim por diante. No caso do tecido, vocês vão perceber que o número de subdivisões é importante aqui para a qualidade dessa simulação. Então, se eu entrar no Edit Mode e subdividir isso aqui, eu vou ter uma qualidade melhor, mas eu posso fazer essa subdivisão acontecer aqui, olha, porque quando a gente cria uma simulação de tecido, por exemplo, o Blender, ele vai criar um modificador aqui, ou seja, essa simulação vai atuar como se fosse um modificador e a vantagem disso é que a gente pode criar outros modificadores. Então, se eu colocar a subdivisão acontecendo antes do tecido, a gente vai ter aqui uma simulação mais detalhada, mais precisa, mas que vai levar mais tempo também. Vou colocar um Shade Smooth aqui para que a gente veja o resultado. E aqui a gente vai poder, por exemplo, ou precisar por uma qualidade melhor, lá em colisões, habilitar a colisão com ele mesmo, porque quando a gente não tem isso aqui, ele vai se atravessar. Só que a cada propriedade que a gente liga aqui, o tempo de simulação vai ficando maior, porque ele vai exigir mais cálculos para chegar nesse resultado. Mas ele vai ficando mais realista. E aqui eu vou tirar a autocolisão só para ficar mais rápido, eu vou desabilitar a subdivisão, e a gente vai ver que aquele campo de força que a gente criou funciona para cá também. Então eu vou criar um campo de vento, eu vou girá-lo para cá e vou aumentar a potência desse vento. Eu vou colocar aqui a potência de 30, por exemplo, ou mais. E agora quando eu pressionar Play, vocês vão perceber que esse vento aqui está afetando esse tecido. Então a gente tem aqui vários conjuntos de possibilidades. Isso aqui é uma apresentação geral dos processos de simulação. A gente vai ver, por exemplo, como criar uma simulação de fogo. Existe inclusive a possibilidade de a gente criar definições rápidas no caso do fogo. Então a gente pode escolher aqui um Quick Smoke. E o Blender já vai criar umas definições para a gente que vão funcionar. Então aqui eu tenho uma fumaça que ela está respeitando esse vento, inclusive eu vou aumentar isso aqui que é a área de simulação. Então nós temos uma simulação aqui de fumaça. Ou poderíamos ter uma simulação de líquidos. Eu vou tirar isso aqui para não pesar demais. Na opção Quick. Essa opção Quick aqui, ela é bacana porque ela já nos dá algumas opções. Selecionei o mesmo. Ela já nos dá algumas opções a partir das quais a gente vai trabalhar. Então olha só, eu tenho essa simulação de líquido que está respondendo aqui ao vento. Mas agora, por exemplo, esse líquido foi gerado aqui a partir dessa esfera e está reagindo aqui a partir desse outro objeto que ele criou, que é uma característica das simulações de fluidos, como líquidos, fogo e fumaça, que ele precisa definir um espaço de simulação. Porque como é uma simulação que leva muito, exige muito processamento, ele, ao processar uma cena inteira do Blender, ele seria impraticável. Então a gente define aqui uma região onde vai acontecer. E a gente pode criar objetos de colisão aqui dentro dessa área. Eu posso criar um copo, por exemplo, para esse líquido reagir e ir assim por diante, tá bom? Eu vou demonstrar na próxima aula como a gente pode fazer algumas aplicações. Eu vou demonstrar aqui brevemente o modo de simulação, mas a gente vai ver, por exemplo, eu não vou salvar isso aqui, a gente vai ver, por exemplo, como usar uma música para controlar aqui um objeto. E esse objeto eu posso ainda movê-lo aqui para gerar formas de maneira, em tempo real. Então eu tenho aqui uma música, essa música está controlando o tamanho dessa esfera aqui, que é o meu controlador geral, e essa esfera influencia esse plano que tem um conjunto de partículas que ele está gerando aqui formas como essa. Só que aqui eu pego esse objeto, essa bolinha, e eu posso, a partir do tamanho dela, eu influencio essa zona aqui. e eu uso uma música para controlar esse tamanho. Então a gente vai ver como fazer isso. Ou mesmo como fazer simulações de tecido para abrigar um personagem. Então aqui, isso aqui vai ser razoavelmente simples, mas eu crio aqui uma malha e peço para a simulação ocorrer antes de começar a animar. Então daí agora, o meu personagem vai ser animado e o tecido vai reagir em resposta, ele vai reagir de acordo com o movimento que eu criei para o personagem. Certo? Então, essa aqui foi uma visão geral dessas simulações e partículas. e a gente vai, nas próximas aulas, se aprofundar um pouco mais em como fazer essas opções. Tá certo? Então, obrigado pessoal e até a próxima aula.